Eu que não fumo, queria um cigarro, eu que não amo você, envelheci dez anos ou mais, nesse último mês. Senti saudade, vontade de voltar, fazer a coisa certa, aqui é o meu lugar. Mas sabe como é difícil encontrar, a palavra certa, a hora certa de voltar, a porta aberta, a hora certa de chegar. Eu que não fumo, queria um cigarro, eu que não amo você, envelheci dez anos ou mais, nesse último mês. Eu que não bebo, pedi um cunhaque, pra enfrentar o inverno, e entra pela porta que você deixou aberta ao sair. O certo é que eu dancei, sem querer dançar, e agora já não sei, qual é o meu lugar. Eu que não fumo, queria um cigarro, eu que não amo você, envelheci dez anos ou mais, nesse último mês. Eu que não bebo, pedi um cunhaque, pra enfrentar o inverno, e entra pela porta que você deixou aberta ao sair. O certo é que eu dancei, sem querer dançar, e agora já não sei.